Judiciário Inclusivo, nós também fazemos justiça. Série de reportagens para homenagear colaboradores e contribuir com o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Matheus Aquino, estagiário de pós-graduação da Justiça do Ceará. Eu gostaria de ressaltar que a inclusão do deficiente no Tribunal de Justiça, a meu ver, vai muito além do processo seletivo e tanto dos meios tecnológicos para que nós possamos trabalhar, mas da própria inclusão social, onde nós temos uma equipe de supervisores superiores que tentam nos apoiar da melhor forma possível, questionando se nós estamos tendo dificuldades no trabalho, não apenas pela questão da deficiência, mas qual é o problema, tentam nos fortalecer. Acredito que isso é o mais importante nesse ambiente. Paulo Eduardo Dutra, colaborador da Justiça do Ceará. Trabalho no fórum há 18 anos. Quando comecei aqui, comecei na higienização de processos. Depois fui aprendendo outros serviços e hoje em dia faço a digitalização de processos no arquivo. Sandro Veloso, servidor da Justiça do Ceará. Tenho 25 anos de trabalho no Tribunal de Justiça do Ceará. Minha primeira lotação foi na Sexta Vara Criminal, onde permaneci até 2005, quando mudei para o Centro de Treinamento Integrado, CTI, atualmente Sessão de Capacitação ou CECAP. Na CECAP eu realizo tarefas como emitir os certificados dos alunos dos cursos do sistema digital e acompanhar a tramitação dos processos administrativos do CPA. Posso realizar também outras atividades, como elaborar e digitar ofícios e requerimentos e fazer a comunicação via e-mail da CECAP com os alunos dos cursos. Marlin Rodrigues, servidor da Justiça do Ceará. Sou graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará e graduando em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Sou pessoa com deficiência visual total. Eu definitivamente amo a função que exerço, porque além de compreender perfeitamente a essência do que significa ser servidor público, essa é também uma forma de desconstruir preconceitos. Tânia Torres, estagiária de pós-graduação da Justiça do Ceará. Essa batalha é constante e diária, mas traz consigo a premissa da Primavera, que é a ressignificação do ser humano a partir dessa desconstrução da discriminação contra o diferente. Em homenagem a esse constante lutar, esse contínuo lutar, é que o Judiciário vem a apresentar as pessoas com deficiência que fazem parte do seu quadro de servidores. em nome de todas as pessoas com deficiência, Quero agradecer ao Tribunal de Justiça o belíssimo trabalho de inclusão que faz dentro do Judiciário, em especial ao convênio que o mesmo tem com a APADA, por nos dar oportunidade de trabalho. E agradecer também a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Ceará pelas matérias mostrando reconhecimento e divulgação do nosso trabalho. Leia todas as matérias no portal www.tjce.jus.br e atende. E atende. O detail é o projeto que faça no local do curso de cur Civic Vice R Collegio. E atende. Obrigado.